Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vou-vos mostrar uma novidade da Kiko, que são os novos batons Metal Lip Color, portanto são líquidos, são os Liquid Lip Color e que têm um efeito mecálico, ok? Comprei aqui quatro para experimentar. O número um, vou já começar por os mostrar, eles vêm assim, nesta embalagenzinha, igual se conhecem aqueles que já vos mostrei aqui até em dois vídeos, os 3D Lip Gloss, sabem? A embalagem é igualzinha e também existem os matte, que por acaso ainda não experimentei, mas que proximamente também vos vou mostrar aqui umas corzinhas, ok? Mas hoje vamos falar então dos que saíram agora mesmo, que são os Metal, portanto metálicos, não é verdade? Com o acabamento, são batons, assim em líquido, com um acabamento metálico. Ora bem, eles custam 8,95€ e a embalagenzinha é igualzinha aos 3D Lip Gloss, só a textura do batom é que muda, ok? No número um, vamos começar, eles vêm assim também numa caixinha, estes vêm numa caixinha preta, não é normal de cartão e o número um então, que eu comprei, eu escolhi assim quatro cores, que vos vou mostrar já de seguida, são clarinhas e um vermelho, mas eu já vos vou mostrar, portanto, o número um. Ora, aqui assim, para vocês verem, estão a ver? Ele é assim, um tom meio entre o bege e o rosa, portanto, ele atira um pouco para arrosado ao mesmo tempo, na boca fica assim, portanto, nos lábios, eu este já o experimentei, o número um, já o usei, fiquei muito satisfeita com a duração dele nos lábios, durou muito tempo nos lábios, sem sair e fica assim sequinho nos lábios, quase como se estivéssemos a utilizar um batom mate, durou-me bastante, não sai dos contornos, gostei bastante dele, está aprovadíssimo, portanto, ele é assim, um metálico, mas são aqueles metálicos que ficam assim, mesmo com um acabamento cremoso, meio mate, semi mate, podemos lhe chamar assim, portanto, estão a ver a cor, este é assim, fica clarinho nos lábios, dá assim só aquele aspecto mesmo assim, brilhante, metálico, estão a ver, gostei bastante, eu utilizei, portanto, pus delineador, um delineador assim semelhante à cor, não é verdade, e depois preenchi os lábios todos com o batom, portanto, com este batom, e gostei bastante da duração, durou-me bastante tempo nos lábios, mesmo comendo, ele ainda se manteve muito razoavelmente na boca, não precisei reaplicar logo de seguida, por exemplo, a seguir ao almoço, ok, portanto, eu penso que tem um poder de duração aqui muito bom, este é o número 1, portanto, é assim um tom clarinho, que dá só assim aquele glow ligeiramente assim rosado, como podem ver, depois comprei também o número 2, que é também um tom rosa, no entanto, um pouco mais forte, portanto, é o número 2, também é muito bonito, eles têm muitas cores, tenho a impressão que são ou 10 ou 12 cores, anda por aí, têm também azuis, um azul, um assim mais esverdeado e um acinzentado, portanto, assim as cores mais diferentes, digamos assim, portanto, vou-vos pôr aqui, então, o número 2, para vocês verem, estão a ver, é um tom de rosa, mais forte, não fica muito forte também nos lábios, mas é mais, tem um pouco mais de cor do que o primeiro, do que o número 1, não é verdade? Portanto, é assim, mais rosinha, para quem gosta dos batons rosinha, este é mesmo muito bonito e é o ideal, são ótimos para o dia-a-dia também, não fica aquele efeito metálico muito exagerado, é um efeito metálico suave, eu até acho que eles têm um efeito assim de aumentar ligeiramente os lábios, sabem, aumenta um bocadinho, é um efeito óptico também mesmo do metálico, ok? Portanto, é muito bonito também, como podem ver, um tom de rosinha lindo para a primavera-verão. Depois comprei o número 3, também gostei muito, é assim, também já usei, eu fui logo experimentar todos, este é assim, portanto, o número 3, tem assim um numerozinho aqui atrás, não é verdade? Este número 3 é assim um tom mais alaranjado, assim um bronze alaranjado, vou pôr aqui para verem, eles têm ótimo poder de pigmentação também, são bastante pigmentados, sim, portanto, estão a ver que é assim, um laranja meio douradinho, ele ainda há um tom que eu por acaso não trouxe, mas que também fiquei, também gostei muito dele, experimentei-o na mão e gostei também muito dele, que é o, eu penso até que é o número 4, é o a seguir a este que vos estou a mostrar, que ainda é mais mesmo bronze bronze, também é muito bonito, é uma opção também muito bonita, mas este é o número 3, portanto, é assim mais laranja, mais alaranjado, ok? Mas é suave, não é laranjão nem nada disso, portanto, é assim um laranja dourado, estão a ver, também é uma opção, eu acho também é uma opção muito bonita para a primavera, ok? E por fim trouxe o número 5, porque andava a querer um vermelho, e então fui escolher aqui o número 5, que é um vermelho metálico, ok? Ele é muito bonito, também, também há um bordô, que é o tom a seguir a este, é o número 6, que é muito, que é mais bordô, portanto, também é muito bonito, para quem gosta assim de um vermelho escuro meio bordô, também é uma opção fantástica, mas este então é o número 5, ok? E é o mais vermelho que eles têm na coleção, vou-vos mostrar aqui então, vejam, é mesmo vermelho, e tem assim um glow meio dourado, portanto, que faz aquele metálico suave, como vos disse, portanto, ele é também, é mesmo muito bonito, para quem gosta de vermelho, o vermelho fica sempre bem nos lábios, este é mesmo, gostei muito dele, também. Depois também têm, para além destas cores que eu vos estou aqui a mostrar, que comprei, estes 4, também têm, portanto, como vos disse, um azulado, um mais verdinho, mais verdeado assim, e têm o cinzento, têm também o bordô, e têm dois tons também fabulosos mesmo, de rosa, assim mesmo, rosa forte, um lilás, que eu também acho que é dos próximos, que eu vou investir, que é mesmo um tom de lilás lindo, e têm assim um pouco mais a tender para rochado, portanto, mais para roxo. Eu acho que todos os tons, para mim, tirando talvez o azul verde e o cinzento, que são assim um pouco mais específicos, não é verdade, não uso tanto, mas todos eles são muito usáveis, e são muito bonitos, são assim, portanto, este efeito metálico suave, ficam assim quase semi-matte na boca, fica muito bonito, dá um efeito muito bonito nos lábios, aconselho, vão ver as cores, eu tenho a certeza que vão gostar, mesmo os azuis e os verdes são, o verde são lindos, e o cinzento também, às vezes até para misturar e com outros por cima, sabem, também esses tons também funcionam, e para quem gosta mesmo de pôr azul ou verde, acho, as cores são lindas todas. Gostei muito deste lançamento, eles lançaram simultaneamente com estes, portanto, batons líquidos metálicos, lançaram também umas sombras, que são assim meio glitter, eu vi as sombras também, gostei, tinha um tom dourado, bronze e um verde fabuloso mesmo também, no entanto, achei que o glitter poderia cair ligeiramente, achei que tinha um bocadinho de glitter a mais, para o meu gosto pessoal, não é verdade? No entanto, ainda vou experimentar outra vez, eu experimentei lá só na mão, mas pronto, saiu em conjunto, eles até, o expositor está mesmo ao lado, saiu em conjunto com estes batonzinhos, estes batons estão aprovadíssimos, gostei imenso, vão lá ver, que eu tenho a certeza que vão encontrar tons que vão gostar, ok? E pronto, vim logo mostrar-vos aqui, mostrar-vos aqui estes novos batons da Kiko, acho que valem muito a pena, e estas quatro corzinhas aqui que escolhi, ok? E pronto, por hoje é tudo, espero que tenham gostado aqui das novidades, beijinho grandes a todas, subscrevam o canal, ok? E até ao próximo vídeo! E até ao próximo vídeo!